eu estou a acompanhar aqui tudo nos comentários portanto podem interagir hoje estamos a fazer várias coisas novas e diferentes, não fosse aqui o nosso convidado especial o Marco Neiva, um especialista na área de vídeo, já conheço há alguns anos não há muitos anos, talvez há uns 3 anos 3, 4, sim ele trabalha só na área de vídeo, não é? Eu sou um amador de vídeo e serei sempre um amador de vídeo, ele é um profissional de vídeo portanto, e nada melhor do que chamar aqui o Marco Neiva para falarmos sobre isso. Obrigado pelo convite Algumas novidades que temos para hoje, estamos a transmitir em direto em todas as principais plataformas pelo menos, estamos no Twitter, estamos em várias páginas de Facebook, estamos em vários canais de Youtube, estamos a uma plataforma para transmitir em direto para várias plataformas e eu consigo acompanhar aqui no chat os comentários que estão a fazer em todas as plataformas Vamos lá, toda a gente a partilhar porque vai valer a pena Por isso podem partilhar, agradeço, podem comentar se estão a conseguir ver e ouvir em boas condições, eu vou vendo aqui nos comentários para ver aqui a vossa interação Já agora, peço ajuda num desafio que estou a tentar atingir, estou quase a chegar aos 10 mil subscritores, basta ver no Youtube, exatamente Então, um dos requisitos para se visitar os estudos de Youtube, que é o meu objetivo para 2019 e peço a vossa ajuda para atingir esse objetivo, é subscrever o canal para chegar aos 10 mil, estou quase, mas preciso da vossa ajuda vascomarques.net barra Youtube ou na descrição tem um link Já agora, subscrever o canal do Marco Neiva Ah, exatamente Falta 8 mil para chegar a esse objetivo Ok, ok, então A partir de hoje vai-te faltar 7 mil Ah, está bem, vamos lá fazer uma transferência Sim, Marco Neiva, sigam no Youtube ele faz vlog com muita regularidade, espetaculares A regularidade não é assim tanta E no Facebook também, sigam o Marco Neiva no Facebook, ele também tem a página profissional vai ser muito interessante Entretanto, tenho aqui o Helder Pinto Ok, confirmo que os comentários estão a funcionar bem O Helder Pinto está a perguntar se estamos a usar o Restream Verdade, estamos a usar o Restream.io uma plataforma de retransmitir para várias outras plataformas Aliás, nós estamos aqui a testar é a primeira vez que estamos a usar nem sequer fizemos um teste, foi-se à campeão e funciona bem, muito bem, muito bem mesmo Ok, vamos então começar esta nossa conversa informal portanto, nós fizemos uma conversa informal Uma pequena apresentação sobre ti do pouco que eu te conheço em CV é, tens uma empresa na área de vídeo fazes produção de vídeo com drone, com câmera de filmar com vários tipos de registro seja para eventos profissionais ou para conteúdos para redes sociais penso que é esta a tua principal missão neste momento Sim, nós agora estamos muito focados nas redes sociais mas não começou aí a empresa foi criada em 2010 e tinha o objetivo de produzir conteúdos imersivos Ok Mais até focado na estereoscopia 3D Ah, eu lembro-me na altura foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar nos óculos Rift Sim, sim Tive a oportunidade de experimentá-los relativamente cedo porque sempre tive uma atração pelas tecnologias imersivas Ok E eu tinha o objetivo de produzir conteúdos para esta tecnologia quer em 3D quer em 360 Eu lembro-me com o Pedro Teixeira que é um colega meu Isto em 2010 Exatamente Era muito à frente Em 2011 Chegámos a fazer fotografia 360 Já era muito à frente E vídeo 360 Vídeo 360 em 2011 Com seis GoPros onde não havia ainda rigs Era tudo manual Muito trabalhoso E aí parece que estávamos agora a falar como se fôssemos muito velhos Não, é outro mundo na altura era outro mundo Era E pronto Entretanto o 360 Foi As redes sociais aderiram ao 360 O 3D nem tanto E por isso A empresa deixou de produzir esse tipo de conteúdos Produz Mas não é um produto que tenta vender todos os dias E ainda hoje não é um produto de massas É um produto específico Não é um produto de massas Sim Qual é o produto que as empresas procuram mais na área de vídeo? É o vídeo É o vídeo normal É o vídeo De um evento Exatamente Promocional da empresa Exatamente Nós Especialmente estamos dedicados a duas áreas Que é Desporto Desporto e aventura Na área do ciclo Ah, porque estão sempre pelos Açores E pelas maratonas Exatamente É por causa disso Eu via que há tempo uma tiveste com o Fernando Rocha Não foi? Foi recente Não foi porque ele fez uma maratona O Fernando Rocha não faz maratona Fez uma maratona do Moro, se calhar Exatamente Foi por outras razões Fazemos desporto E trabalhámos também muito com municípios Ok Ou seja, são dois mercados que nós nos damos bem Da forma como trabalhámos e da forma como criámos os conteúdos E para municípios, com drone, captam muitas Sim O drone já não é um requisito, é uma obrigação É uma coisa, já faz parte do pacote Pois Eu no orçamento até já me esqueço de pôr a questão do drone Porque ele está sempre comigo Pois Tenho dois, tenho o Phantom 4 e tenho o Mavic Pro E eles andam sempre comigo Ou está no carro, ou está na mochila E pronto, já faz parte Mas agora, Carlos, consegues mostrar aqui as imagens do bichinho que temos aqui Cá está Portanto, este é o Mavic Pro Este é o Mavic Pro Eles lançaram outro Mavic Pro a seguir, que é brutal É a versão 2 Com bastantes melhorias A nível de autonomia A nível de qualidade de construção E acima de tudo A nível de qualidade de imagem É um drone muito, muito jeitoso Sim A DJI, que é a marca que constrói estes bichinhos Tem altíssima qualidade Com drones com muita fiabilidade Acima de tudo, o que é importante é ter fiabilidade Porque é uma coisa que está no ar E nós temos que ter a segurança E, por exemplo, se for preciso levantar aqui no interior do estúdio E ele conseguir fazê-lo Ah, por causa fizeste-o Sim, e se calhar daqui Esperem para ver, se calhar vai voar Vamos fazer isso em live? Vamos És homem pra isso? Daqui a 20 minutos Daqui a 20 minutos Que é para as pessoas aguentarem Ok, ok Então, acompanhem que nós vamos usar este drone Vai levantar voo aqui no estúdio, em live Agora tens um obstáculo acrescido Ah, pois tenho Mas também se lhe cortarmos o... Também se cortarmos a cláusula do estúdio que não faz mal Não faz mal E que a Alcatifa está... Olha, mas sabes quem é que vai pilotar o drone? Quem? Vai ser o Galdo Barcelos Ah, ok O Galdo Barcelos, não sei se sabes, mas já esteve no espaço Foi o primeiro português no espaço Pois é, ainda bem que falas nisso É verdade É verdade E se fizeste quando? Para aí, há uns 5 anos De 5 anos, 2013 Conta lá, conta lá isso que tu fizeste E... Foi uma aventura Como é que foi isso? Já agora, se alguém quiser ver esse vídeo Como é que pesquisa no YouTube? É Galdo Barcelos no espaço no YouTube Ok Rapidamente encontra O vídeo tem cerca de 200 mil visualizações Ok Pesquisa em Galdo Barcelos no YouTube Vejam, está muito giro esse vídeo Sim, esse vídeo surgiu porque eu vi vídeos muito semelhantes Onde também colocavam outros personagens no espaço E eu, como sendo barcelense Vamos fazer exatamente aquilo, mas com o Galdo Barcelos E acrescentámos ali a uma série de inovações E a mais alguma criatividade E conseguimos fazer um vídeo diferenciador Vídeo esse que depois Vídeo esse que depois viralizou E que gerou notícia Foi notícia nos três canais Principais aqui em Portugal E até no Brasil, na Globo Também foi notícia É verdade E muitos brasileiros viram o vídeo E pusemos o Galdo Barcelos no mapa E porquê que também surgiu Esta ideia para produzir este vídeo em 2013? Porque foi na altura em que eu estava a transitar a empresa Da imersividade mais para o online E então, eu defini que queria produzir um vídeo viral E então tentei perceber quais são as características E de que forma é que eu conseguia Consegui-o à primeira Mas posso dizer que, entretanto, já tentei mais vezes Produzir um vídeo viral E não foi bem sucedido Normalmente são sem querer, não é? São sem querer Os melhores, pelo menos, os melhores são sem querer Sim, sim, sim E foi complicado? Como é que tu fizeste? A parte tecnológica disto? Tipo, um balão Como é que fizeste o balão? Eu tive o apoio de uma... Ou seja, foi fácil ou não? Não, não é fácil A minha principal coisa que eu pensei foi Como é que ele vai saber onde é que vai cair a câmara? Pois, mas é que não sou eu Eu tive o apoio de um grupo de trabalho De investigadores De uma faculdade de Lisboa Que é... Eu não quero dizer para não me enganar É melhor não dizer Mas estamos a falar de um curso de engenharia aeroespacial Ou seja, são alunos que, para entrar no seu curso Tem que ter melhores notas do que os alunos de medicina E foram eles que já tinham um projeto Que era o projeto Balua O objetivo era levar um balão atmosférico Para fazer umas medições E... E era um balão atmosférico que já estava construído E os equipamentos de recuperação desse balão E de toda a estrutura Eles já tinham Ah, ok Já estava programado Já estava pensado É pá, isso foi uma grande ajuda Foi uma... Foi... Sem isso não ser impossível Porque eu não tenho esses conhecimentos Foi o que... É pá, como é que ele consegue Fazer lançar o balão para lá e... Mas é mesmo isso E que ia em Espanha, não foi? Foi em Espanha, não é? Foi em Espanha, sim E foi tudo calculado Foi tudo calculado Sabias que ia aqui em Norte de Espanha? Sabia-se Por causa dos ventos Por causa da hora em que foi lançado Portanto, o dia e a hora foi escolhido Foi escolhido, sim Sim, sim, sim É pá que fiz E... E pronto, eles foram excelentes Eu estava a dizer, então Que muitos dos vídeos E nós, como produtores de vídeo Temos que pensar nisso Nós, às vezes, temos uma ideia para um vídeo E não conseguimos idealizar-nos sozinho Nós precisamos sempre de ajuda Nomeadamente quando precisamos Destas tecnologias Um bocadinho mais avançadas E quando... E muitas vezes Para produzir um bom vídeo É preciso ter o trabalho De muitas equipas E de vários conhecimentos E aqui estamos a falar De conhecimento ao mais alto nível Muito sofisticado Sim Pois é, pois é Muito bem, olha E teve impacto na tua... Teve Vida profissional? Teve Porque a partir daquele momento Recebi muitas solicitações Eu naquele ano A seguinte Toda a gente queria levar Qualquer coisa ao espaço Pá, era o sardinho ao espaço Era o símbolo ao espaço Pois, a sua marca ao espaço Era um bocadinho isso Depois, quando vinham os valores E já agora Isso é vendável? Ias falar nisso É vendável? Tipo, quer colocar o meu logo Da minha marca no espaço? É Pode custar à volta De 3, 4 mil euros Ok É o custo dos materiais E do... É um custo aceitável Sim, é aceitável Mas muita gente não ia por aí Porque era uma coisa Que já estavam a repetir Pois é Sim, nessa altura Sim Nessa altura vários Foi a Red Bull Também fez isso Não foi nesse ano Mas o Red Bull fez uma coisa Muito superior Pois foi Levou um humano Um humano Ok Um humano E foi o dobro da altura Nós fomos 35 quilómetros Ah, essa da Red Bull foi 35 quilómetros? Eles foram 70 quilómetros 70 quilómetros Já é o limiar do espaço É mesmo Eles já estavam no limiar Exatamente 35 quilómetros Isso é o quê? Como é que se chama Essa atmosfera? Pá, não sei Troposfera Não faço ideia Não faço ideia Pois, mas os 70 Já é o limite do espaço Pois, eu vi esse Da Red Bull Foi incrível Muito bem Então isso teve impacto Na tua carreira? Teve Depois Mais à frente Veio o Vídeo O Vídeo Foi mais ou menos Nessa altura Foi Foi Porque Já agora só explicar O Vídeo É um evento Dedicado a vídeo É tipo o VidCon Quem não conhece o VidCon Pode googlear É o maior evento de vídeo Do mundo Não é tipo É um evento diferente Com outras características O Vídeo É tipo o Web Summit do vídeo Digamos assim É uma escala Naturalmente não do Web Summit É uma escala do vídeo Eu tive a honra De participar Do teu convite No último Que decorreu há dois anos A última edição O último no Porto No Porto No último no Porto Que depois fizemos Em Lisboa Em Lisboa Há dois anos? Foi há dois anos Foi na terceira edição Que tu fostes Depois tivemos a quarta edição Que foi em Cascais E lembro-me que na altura Foi moderar um painel Com o Nuno Agoni E o Bernardo Almeida Na altura eles já eram Referência em tecnologia Mas desde aí Eles cresceram bastante Eles explodiram Tanto um como outros Sim, o nosso evento Falas no Nuno E no Bernardo Era para influenciadores digitais Mais na área do vídeo E do Youtube E esse era o nosso foco Nós queríamos quase fazer O nosso objetivo Era fazer a VidCon Portuguesa Com marca própria E como é que ocorreu esse desafio? Correu bem? Correu bem? Inicialmente teve a edição Estávamos numa fase inicial Ainda em 2013 2014 Onde era tudo muito novo Onde as pessoas Queriam fazer parte Mas a verdade é que Depois de determinada altura As coisas começaram-se A tornar muito comerciais Os próprios influenciadores A ser agenciados A quererem cobrar Por estar presentes E não era a nossa política Pagar para estarem presentes E então Nós não conseguimos Gerar um modelo de negócios Que fosse sustentável E neste momento A Vidio Este ano não se realizou E não está previsto Realizar-se nos próximos anos A não ser que tenha Um modelo diferente Se calhar Até um modelo mais profissional Que é isto que estamos aqui a fazer A falar sobre vídeo Talvez seja possível Porque as coisas estão A evoluir muito no vídeo Exatamente Mais numa componente profissional Porque Mas não é fácil Em termos de orçamento Conseguir executar hoje em dia Por causa Cresceu muito o mercado Não é? E o tempo todo Que te Consumia muito tempo As pessoas estão na organização Muito tempo É um desafio muito grande Sim Mas olha, parabéns Eu só participei num No que participei Fiquei impressionado A quantidade de gente que lá tinha Foi no Qual foi o sítio? Foi no Art Club No Porto Exatamente, sim Fiquei impressionado A quantidade de gente que aderiu Era loucura Foi Mesmo Contava lá com os youtubers Aquilo parecia um concerto Toda a gente ali Pé a assistir Foi muito giro Muito giro Parabéns Sim, nós tínhamos Duas Várias componentes Uma delas é a tal De entretenimento Mais festivaleira E depois tínhamos outra parte Até mais de formação Onde participaste Conferências Debater ideias Pois Provavelmente a vídeo Se continuar a acontecer Vai ser mais na componente Profissional Pois Ok Olha, tem uma pergunta agora Que eu tenho para te fazer Já falamos um bocadinho dela Que é Qual é neste momento O teu gadget preferido? O meu gadget preferido? Deve ter vários Vários E eu não consegui deixar De trazer estes dois E vamos começar aqui Pela GoPro 7 E o modelo 7 Porquê? Porque vem com uma série De características Que os modelos anteriores Não tinham A versão anterior Que eu tinha Era a 4 E depois não comprei 5 Não comprei 6 Porque não vi nada De evolução E quando vi a 7 Vários vídeos De vários influenciadores Também Que tem uma série De características Grava 4K 60p No máximo Tem estabilização Estabilização eletrónica E no sensor Gostas da estabilização? É fabuloso É quase um gimbal Não é bem um gimbal Mas permite fazer Muito daquilo que Tem boa qualidade de imagem Também Boa qualidade de imagem Que é fazer muitos Esportes de aventura Colocar isto num capacete Ou colocar Numa bicicleta Ou num selfie stick E permite-nos ter A perspectiva habitual De uma câmara De ação Não é? Isto é uma câmara De ação E onde ela consegue chegar Onde uma câmara Normal não chega E fazer ângulos Que nos surpreendem Pelo efeito Que conseguem E pronto É este Vale a pena E o outro gadget Anda sempre contigo É sempre aqui o drone Também, não é? Sim As imagens aéreas Também há 3, 4 anos Ou até mais tempo Há 5 Começaram a surgir No mercado Olha, já está a ganhar vida Deixa-me só ligar Que assim já vai configurando Há cerca de 4, 5 anos Apareceu no mercado Estes equipamentos Que vieram substituir Uma coisa Que custava muito dinheiro Que era helicópteros gigantes Para recolher imagens Eles evoluíram De tal forma Que neste momento Qualquer pessoa Mesmo Qualquer pessoa Consegue recolher imagens Consegue voar É claro que Para recolher boas imagens É preciso ter Alguma destreza E acima de tudo Algumas das capacidades Que uma pessoa Que já faz vídeo Ou fotografia tem Que é fazer bons Enquadramentos Bons movimentos Porque às vezes Só o drone E às vezes As pessoas têm bons drones Mas não recolhem Boas imagens Porque não sabem Para isso existem Aqueles drones Mais para brincar Mais pequeninos E alguns Muito pequeninos Nem exige licença Não é? Tem baixas altitudes Exatamente Olha, como é que está a questão da legislação? Está a funcionar bem? A pedir licenças? Está, está Nós em Portugal temos uma Quais são as Quais são Já agora isso Portanto Portugal comparando com outros países E quais são os passos Para pedir as licenças Para se captar imagens E os requisitos Aos quais pedem licenças? Que tipo de licenças? Portugal em comparação Com outros países Está bem No sentido em que Não é muito exigente A nível legal É muito fácil pedir uma licença E dentro de 5 10 dias Eles dão O mínimo que dizem 10 dias Ou com segurança 10 dias Nós conseguimos ter a licença Para os sítios Onde é que é possível voar Porque há sítios Onde é mesmo proibido voar E nunca vamos conseguir Ter licença Perto de antenas Perto de aeroportos Exatamente Exatamente Essencialmente aeroportos E zonas militares Onde as regiões Onde está uma região já Em segurança Aliás O drone E estas marcas mais evoluídas Já nem voam nesta zona Eles não levantam E quando entram nessa área Eles param E aí temos de ter Algumas questões Até de segurança Porque às vezes Ele pode ficar lá bloqueado E o drone Quando Nós quando levantamos Perto de uma área destas Ele avisa-nos Poderá entrar E não sair Por alguma questão De segurança Isso pode acontecer Ele alerta-nos aqui Quando tentamos voar Olha Eu tenho aqui uma história Para contar muito rápido Duas até Qual foi a situação Mais Mais estranha Mais incrível Que aconteceu com o drone Ou má Ou boa Ou má Mas fora do normal Vou falar de duas Uma má E uma boa A má foi que Eu ainda Com muito pouca experiência Aqui em Braga Precisamente No Bom Jesus Já era Era de noite E agora é proibido Voar à noite Só para teres uma ideia E eu já percebi Porquê que é proibido Voar E até tivemos agora Um acidente de helicóptero Por causa disso Porque eles estavam A voar à noite O que A visibilidade Corta bastante E estava a voar à noite E por trás do Bom Jesus Há uma árvore Que é mais alta Que o Bom Jesus É verdade Eu acho que essa árvore Já não está lá Acho que foi eu Que lhe preguei uma praga Foi o bom que cortou Foi eu que preguei uma praga Porque ela E então Eu estava a circundar A igreja De noite E de repente A imagem Vejo Vejo Os trambulhões E depois perco o sinal do drone Porque entretanto O drone caiu Caiu pelos ramos abaixo E deixou de dar sinal O drone ficou Em cima da árvore Mas estamos a falar De uma árvore Bastante alta Estava até para aí 30 metros E o drone Depois viemos a saber Estava para aí 15 metros De altitude Deixa-me só Tirá-lo daqui Porque ele está a fazer um barulho Pode pôr no chão E pronto E depois Tínhamos que o recuperar Nós sabíamos que ele estava lá Porque o software Dizíamos que ele tinha caído ali E que estava lá Tive que pedir a ajuda Do André Maranhão Que é um especialista em drones E foi com outro drone Isto dois dias depois Porque no dia anterior Não o conseguia ver Eu não conseguia subir à árvore Ele estava mesmo muito longe Pedi ao André E fomos com outro drone Por cima Para tentar ver Por cima das copas Das árvores E tivemos ali Duas horas E só Depois de muito esforço Está ali qualquer coisa branca Porque o drone era o Phantom 4 Era branco E aproximamos A ele E depois de De o vermos Visualmente Descemos o drone Que estava a espiar E eu tentei subir à árvore E não o vi outra vez E então Tivemos que fazer uma triangulação Eu subi à árvore E ele com o drone Dizemos Olha Tentávamos dar indicações E está naquela Ramo E foi assim que eu Tive que subir à árvore E captei Foste lá Então Não Eram mil e tal euros Quase dois mil euros Sim, sim Grande aventura E depois ainda por cima Era o meu drone Era o drone que eu tinha Ainda por cima E depois é só detalhes Ainda por cima Eu precisava dele para o trabalho Na sexta-feira E isto foi numa quarta E eu tinha que recuperar Aquele drone Era o único que tinha E mais Agora Evolvendo assim Muito A história Nós ao recuperar o drone Estávamos tão Estaduziando Extasiados com Com aquilo que aconteceu Que eu Pousei o meu telemóvel Em cima de uma parede Porque Para subir à árvore Estava-me a incomodar No bolso Pousei-o Depois estivemos ali Meia hora Está aqui o drone Conseguimos recuperar E eu lembrei-me Que não tinha o telemóvel Quando fomos buscar o telemóvel O telemóvel não estava No sítio onde eu tinha deixado Grande filme Grande filme Ligámos para o telemóvel Ninguém atendeu Insistimos Duas ou três vezes Houve uma pessoa que atendeu Tinha recuperado o telemóvel Ele entregou-nos o telemóvel Depois fomos ver as imagens Depois fomos ver E pá Vamos ver que imagens É que gravámos com o drone O drone que estávamos a recuperar E que estávamos a fazer teste Depois de recuperado Recolheu as imagens Do senhor a roubar o telemóvel Ah Isto é que é uma história Que grande filme Isto é uma grande história E essas imagens Estão todas registradas Eu nunca usei Pois Mas eu tenho essas imagens gravadas Para um dia Poderes explicar Como foi todo o processo Pois Desde a queda Desde a recuperação Desde o Dá um filme Dá um vlog Que loucura Que loucura Já agora deixa-me falar Uma boa experiência com o drone Foi subir ao pico Nos Açores E isso era uma coisa Que eu gostava de fazer Subir ao pico Carregado material De stédi Câmera e drone E chegar lá acima E poder fazer imagens aéreas Daquilo que é o topo de Portugal E fazer imagens fabulosas Porque Já pessoas tinham ido lá acima Mas consegues levantar lá o drone Consegues Perfeitamente A premissão Já levantámos a 2350 metros de altitude Mas levantámos O máximo é 120 metros Por acaso isso é curioso Nós só podemos A legislação diz Que só podemos levantar Até 720 metros Acima Mas se levantarmos no pico Já estamos a 2250 Eles dizem que 120 Não especificam Se é a linha do mar Ou do ponto onde estamos Exatamente Essa é uma curiosidade E pronto E fizemos umas imagens fabulosas Já outras pessoas Tinham levantado drones Lá no pico Mas como não tinham um drone bom Ou não tinham a experiência Que eu tinha As imagens nunca eram muito boas Ou seja Eu acho que consegui Recolher excelentes imagens Do pico Do pico Do pico E aquele momento Fica para a história Estava com o Pedro Demorou 3 horas a subir E já subimos A partir dos 1500 Ou seja Nós já começámos a subir A partir dos 1500 metros E pronto É uma aventura Foi uma aventura E peras Olha Que recomendações Para 2019 Que recomendações Dás para os negócios Para as empresas Na área do vídeo Do ponto de vista Como integrar na sua estratégia De marketing digital Na sua estratégia de marketing Ou o que é que podem fazer Especificamente Nas redes sociais Do ponto de vista Do ponto de vista Ou de pormenores Com base Utilizar os vlogs Do Marco Neiva Para comunicar Nesse sentido Mas aquilo que é Os serviços da empresa Não comunicamos muito bem E é uma coisa Que queremos corrigir mesmo E estamos agora A começar a iniciar Esse trabalho No final deste ano Para dar continuidade No próximo ano Nesse sentido Mas aquilo que dizem As boas práticas Do vídeo online É fazer vídeos Vídeos criativos Que as pessoas Queiram ver Ou seja O mais importante É fazer É fazer Com alguma Quantidade Quantidade Acima de tudo Para testar Ok Hoje esta semana Vamos fazer Três vídeos E vamos ver Aquilo que resulta melhor E depois pegar Naquilo que resulta melhor Perceber Porque é que ele resultou Ou seja Pegar nas métricas Pegar nos dados Analisá-lo Porque é que ele resultou Porque é que teve mais partidas Há sempre surpresas Há sempre surpresas Nunca sabemos De repente Temos um muito bem produzido Não resulta E um Gravado pelo telemóvel Um direto E aquilo rolou E nós temos Agora tu recomendas Queres recomendar Para além do telefone Que é um bom equipamento Para se fazer vídeo Não é? Tens recomendação De outro tipo de equipamentos Não muito complexos Se calhar Para quem está a iniciar Ou para quem está No nível intermédio Como nós Trabalhamos com equipamento Profissional É difícil Porque eu não conheço Os equipamentos Mais amadores Bem temos a GoPro A GoPro Exatamente É um bom exemplo A GoPro é um bom exemplo Dá para gravar áudio Dá para Dá para fazer imagens Excelentes E o telemóvel São duas ferramentas Que se devem usar Constantemente E acima de tudo Produzir para todas As redes sociais Não esquecer Não esquecer nenhuma Quais são as redes sociais Que tu recomendas Por vídeo? Por social media? Nós estamos a trabalhar muito O Youtube E o Facebook E os clientes É isso que nos pedem Ok A questão do Instagram O cliente ainda não está Muito Ainda não está No seu mindset O Instagram No entanto Noto isso Mesmo Não só de vídeo Mas a presença no Instagram Na maioria das empresas Ou é rudimentar Ou não está Ou não sabe ainda Ou não sabe Mas as coisas estão a mudar E eu dou um exemplo Ainda ontem O Vítor Ziferino Que faz parte Que é um dos responsáveis De uma empresa Que é o nosso cliente A Bike Service Ele estava-me a falar A Marco Nós em 2019 Ele não é Não sabe A área dele É fisioterapia Não é nada De marketing digital Mas Com a experiência dele E com os testes Que vai fazendo E com E com a necessidade Porque ele tem a necessidade De De comunicar Cinco provas Anualmente De ciclismo E estamos a falar De milhares de pessoas E ele Vai percebendo Aquilo que as pessoas querem Ele estava a dizer Ó Marco Nós agora vamos produzir os vídeos Dois, três minutos Mas eu também quero A versão de 60 segundos Para o Instagram Boa, ok Já apanhou E ele estava a dizer isso E não devia ser ele a dizer isso Pois não Devia sermos nós Que acreditamos E que defendemos estas E propor logo Em vários Exatamente E propor E já agora uma outra pergunta Quando pede para Instagram E não só Ou seja Eles não pedem Uma versão Quadrada Em uma versão vertical Dos vídeos Não, essa parte técnica Já não tem Já não são tão conscientes Disso Na questão do vídeo Hoje em dia temos Uma disparidade de formatos Temos pelo menos os três Os básicos Que é o 16x9 O 1x1 E o 9x16 E o vertical agora Pois O 9x16 É o 9x16 Aí depois dizes ao contrário Ao contrário Que dá para o IGTV Os 10 minutos Ou dá para o Stories 15 segundos Mas agora o Stories Pelo menos no Android Já deixa carregar um vídeo longo E ele corta as fatias E coloca lá Então Qual é que temos? Desculpa No vertical Sim Portanto é o IGTV E as Stories Apesar de ser 15 segundos O Instagram agora corta as fatias Pode ser um vídeo de um minuto Ele corta Corta Automaticamente Ou seja Dá sempre o jeito E quais são os formatos? Os 4x3? 1x1? 1x1 para o quadrado 16x9 O clássico E depois o 9x16 O vertical Então são 3 Existem mais alguns Mas estes são os Digamos Obrigatórios Hoje em dia Mas os clientes ainda não pedem isto Não é? Não Não pedem E nós próprios Agora do ponto de vista Da produção Nós como produtores Ainda utilizamos muito O formato 16x9 Para mim ainda é Para nós é confuso Fazer um reenquadramento Para esse tipo de De formato Não é fácil E mesmo para mim Eu como Responsável de fotografia De alguns vídeos Não é? Quando eu faço um encontramento Eu faço sempre Em 16x9 E ele não vai resultar De outra forma Pois é E às vezes Depois quando vai para quadrado Não é? Por um por um Estamos a cortar alguma coisa Que não Que não estava previsto O que temos que fazer É arranjar alguma ferramenta Que quando já estamos a gravar Já nos diga Olha Vai ser quadrado E nós já tentámos Fazer um enquadramento Que sirva para as duas situações Para o 16x9 E para o quadrado Para o 1x1 Porque o 16x9 Ainda tem a sua força E vai continuar a ser O que acontece é que Há mais Adicionais Formatos adicionais Exatamente Olha Video 360 Achas que vai No 2019 Vai ser um formato Que vai crescer muito Ou vai continuar Passos lentos Vai continuar a passos lentos Porque se tivesse explodido Não vai ser um formato Mainstream Não é? Não Porque se tivesse explodido Já tinha explodido O 360 Como todas as tecnologias Têm alguns problemas O primeiro problema É a captação Se quisermos captar 360 de qualidade É muito caro Ok? Podemos pegar Numa câmera Da Samsung Que só tem duas lentes E recolhe Mas a qualidade É para as redes sociais Exatamente Para as redes sociais Uma coisa simples Outra dificuldade É nós Podermos Visualizar 360 E usufruirmos Porque nós às vezes Utilizamos o acelerómetro O telemóvel Até gostamos Mas não é uma coisa Que vamos fazer Uma hora por dia Estar ali com o telemóvel É vou ver um vídeo 360 E estou aqui uma hora Não vai acontecer E o VR também Ainda não rentou voo Que é o mesmo problema Do VR E pronto E o vídeo 360 É um formato alternativo Não é? É um formato alternativo Para alguns casos Faz sentido E complementar Que as pessoas Podem saber que existe Em que áreas É que achas Que pode ser interessante A utilização de vídeo Vídeo ou foto 360 Em que negócios Há negócios Que não fazem sentido E há negócios Que fazem sentido Sim Ou mesmo que seja Mainstream É uma forma De ter uma experiência Diferente Sim Por exemplo Contar uma história Uma narrativa Em 360 É muito difícil Porque nós Quando tentamos Quando contamos Uma história Num vídeo Nós focamos Eu não sei se no drone Se ele está a gastar A bateria Não Dá para voar Daqui ao porto E voltar No som Não está a captar A ventoinha Do drone Muito ou não Como é que está o som Olha Então vamos fazer assim Eu vou explicar Esta questão do 360 E depois vamos experimentar O drone Para ir desligar Está bem Está bem Já estás com medo Mas não há problema Porque no som Não está interferindo Vamos rapar aqui Os microfones Já estou com medo Eu vou tirar ali O selfie stick Daqui um bocadinho É Se quer um bocadinho Mais longe Estava a dizer Que é muito difícil Contar uma história Em 360 Porque Porque nós No conteúdo Exatamente No conteúdo tradicional Nós obrigamos a pessoa A ver aquilo E a magia está no ângulo No empoderamento Exatamente Exatamente O cinema é isso É nós escondermos O cinema nunca vai mudar Do formato que temos Porque a magia está aí Exatamente Obrigado a olhar para ali E o 360 Nós se quisermos contar Uma história A pessoa vai ver Aquela pessoa que está De camisola vermelha A saltar Nós não temos garantias Que a pessoa vai ver Que está com a camisola vermelha A saltar Pode estar a olhar Exatamente para o inverso Pode ser gira Por exemplo Para um documentário Imagina no meio da selva E a pessoa pode escolher O que é que quer ver No ambiente Sim Explora Explora o que está a acontecer Sim Tem que ser em conteúdos Imobiliário Por exemplo Pode resultar Ok Está ali a cozinha Ou estou no interior da cozinha Está ali a cozinha Está ali o armário Está ali o micro-ondas E eu consigo ver A localização das coisas Mas contar uma história Em 360 É muito difícil Não é fácil E o storytelling É muito importante Nos conteúdos Pois é Pois é Então vamos ao drone Vamos lá Vamos para o desligar Vamos lá Isto Isto é um É um momento único Eu vou Vou passar isso Está com uma pedia flaca Vamos fazer aqui uma experiência Levantar o drone No interior do estúdio Eu vou ter que me desviar Se calhar Entretanto O Vasco Volta a sentar-se aqui Que é para o pessoal Não ficar sem ninguém no estúdio Exatamente E vai comentando Onde vai vendo Estou aqui Estou a precisar de um corte de cabelo Por isso calha bem Ora para aí Alcatifa Vamos precisar de a pôr direitinho Talvez Ok Confesso que estou Não sei se há um plano aí Exatamente Confesso que estou com um bocado de medo Eu também estou Sabes porquê? Porque está a dar aqui um erro Aí está Está a dar aqui um erro Então estamos todos com medo Não é? Bem mas olha Vamos voar Vamos Vamos voar Se isto correr mal Correu Foi em direto E vai ficar para a história Vamos lá Aí está Já está no ar Vamos rodar Vamos fazer uma 360 Vamos fazer uma 360 Parece um robô Oh Hello Já agora eu podia gravar Se tiver cartão Está a gravar Está a gravar Continua a rodar Olha aquilo é muito estável Muito estável Estou emocionado com a estabilidade Hello Vamos pousar Vamos pousar Concentração máxima E aí está Oh Correu bem Ora posso ganhar Passar para apelar Correu muito bem Fiquei assim um bocado E muito aliviado Estás muito aliviado Muito 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 Olha É a primeira vez Que um drone levanta aqui no estúdio Aliás é a segunda Há bocado tu fizeste Antes de entrarmos em direto Tu fizeste também aqui rapidamente E vai foi Mas foi giro Foi giro Foi foi Porque é um equipamento Muito útil Para quem produz os conteúdos E acima de tudo também é um equipamento complementar Não é? Isto não vai substituir nada Mais uma vez A parte narrativa é sempre muito muito importante Olha em relação ao YouTube É uma plataforma que tu tens experiência já há muitos anos Ele tem mudado muito nos últimos tempos também Aqui recomendo Para quem quer O YouTube é um ponto fraco Aliás Nas empresas A estratégia E no marketing digital O YouTube é quase sempre um ponto fraco Eu vejo isto já há muitos anos Desde há 5 Há 5 ou 6 anos Quando o YouTube começou a ganhar alguma força Quando se começou a dizer que o vídeo era o futuro Diz que o vídeo é o futuro Há 6 anos Ou há 7 Diz que é o futuro Qualquer dia acertamos E é mesmo Ele já é Portanto Já é Mas da produção Das marcas Dos negócios Há muito a fazer Então o YouTube evoluiu muito Eu comecei no YouTube em 2009 Vai fazer 10 anos para o ano Quero até passar a utilizar mais o YouTube De uma forma ainda melhor Mas aqui o que eu queria que dizesse algumas dicas é Para Não é para quem quer ser YouTuber Não por aí Mas quem quer utilizar o YouTube Para pessoalmente partilhar vídeos Se calhar um dia pode vir a ser YouTuber E também dicas para negócios Que não estão a usar o YouTube Ou estão a usar mal O que é que recomendarias Em relação ao tipo de conteúdos Em relação à frequência Em relação à configuração Do canal do YouTube Ou outras dicas que tenhas para dar Em relação ao YouTube Na otimização dos vídeos também Um dos artigos que li ontem Dizia que As empresas Têm que se transformar Qualquer empresa Que não seja mesmo de mídia Tem que se transformar Numa empresa de mídia Significa que Tem que ter capacidade De produzir conteúdos Internamente Para alimentar as redes sociais Para alimentar o YouTube E por isso As empresas E esta é uma dica Para as empresas É que cada vez Tem que estar mais receptivas A isso Ou seja Terem Estrutura Para criar conteúdos Pessoas Uma pessoa Que possa produzir vídeos Ou dois ou três vídeos Por semana Onde mostra Como é que a empresa funciona Os serviços que tem E depois Ir publicando com regularidade É importante Sempre fazer vídeos Criativos Divertidos Contar uma história Acrescentar valor O YouTube precisa sempre De acrescentar valor Como é que eu posso Voar o meu drone Ok? Há muita gente A pesquisar este tipo de coisas E como é que nós conseguimos saber O que é que estão a pesquisar? Como é que... Alguma dica? Nós podemos usar ferramentas Para saber quais são as tendências De pesquisa E conseguimos também saber Ver... Aquilo que nós fazemos É ver quais são as tendências Internacionais Porque se já está a resultar lá Provavelmente vai resultar cá E então quase que importamos isso Isso acontece muito No... Com os YouTubers E com os influenciadores Nós quando vimos um influenciador Às vezes a produzir um vídeo Ele já foi influenciado Por muita gente Pois é Anota-se isso muitas vezes Até a forma de falar E é do tipo de palavras que usa E nos negócios a mesma coisa Os YouTubers cá em Portugal Eu vou só desligar o drone Sim, sim Os YouTubers cá em Portugal Para eles terem sustentabilidade E ganharem dinheiro A grande parte da audiência É fora de Portugal No Brasil, não é? Em Portugal não há escala Sim Nós podemos... Não há escala suficiente Para ganharem um ordenado Por exemplo, não é? Nós podemos ver o Nuno Agonia Que já tem milhões E não são milhões portugueses Porque não existem Pois Já são muitos brasileiros O Ante a mesma coisa Que tem 3 milhões O Nuno Agonia tem o quê? O milhão? O milhão em qualquer coisa Pois Pois nunca poderia ser Não, não são Não são portugueses E 10% da população Exatamente Pois é Meio e são brasileiros? São Já É uma quantidade enorme Mas isso é interessante E nós já Eu já falei com eles É bom quem quer ser youtuber Ou quem quer ter audiências Pensar no Brasil Pensar no Brasil E acima de tudo Lá está Há um bocado perguntaste Como é que nós sabemos Aquilo que está a dar Ou aquilo que pode funcionar E uma coisa que nós sabemos É que os brasileiros Têm muito interesse em Portugal E nós sabendo isso Interesse em que sentido? Conhecer a cultura Conhecer o país Porque eles Anseiam conhecer a Europa E começar a ação por Portugal Visitar Portugal Tem essa A ligação Cultural A língua Que é muito importante Mas acima de tudo Eles têm muita curiosidade Porque eles Não conhecem o país E a internet Dá-lhe a possibilidade De conhecer aquele país Que muitos deles Só ouviram falar nos livros Porque estudam Portugal E sei que essa curiosidade Existe E existe muito tipo de vídeo Já agora um tipo de vídeo Muito visto Pelos brasileiros São brasileiros Que vêm para cá E dizem Como é que eu consegui O meu visto Como é que eu consegui Comprar Arranjar casa Porquê? Porque eles querem saber Muitos brasileiros Querem saber Como é que Quando chegarem cá Como é que Rapidamente Ficam estabelecidos E põem a sua vida A rolar Portanto pode-se aproveitar Isso e produzir conteúdos Isso é válido Para um youtuber Para um blogger Para alguém que quer ser Um influenciador com mídia Um influenciador Ou um produtor de conteúdos Sim No meu exemplo Por exemplo Eu Eu recebo Muitas mensagens Brasileiras Curiosamente E Que tipo de mensagens? Às vezes Quando falo num vídeo De equipamento A perguntar Qual é o equipamento Que usaste Qual é o estético Que estás a usar Qual é a câmera Que estás a usar Olha Um vídeo Que fiz Foi assim uma brincadeira Fiz já há alguns Dois anos Fiz com a Nikon P900 Agora saiu até a Nikon P1000 E fiz Filmei Desta região daqui Para o Bom Jesus E ela tem o maior zoom do mundo E ainda Esse vídeo tem 250 mil visualizações Fiz um Esse foi feito Na expectativa de propósito Para ter muitas visualizações E correu bem Fiz um thumbnail Muito fixe Tipo antes e depois Sem zoom e com zoom Com umas letras vermelhas Uma coisa muito atrativa Então Tenho muitos comentários Do Brasil Como é natural E houve até gente Que descobriu Que a câmera Apanhou um cão A passar o Bom Jesus Daqui para o Bom Jesus Então vi isso a passar O vídeo está muito giro E Tenho muito mais vídeos Da Lua Da Lua Eu vi Muitos desse género Que publiquei E foi o thumbnail Um bom título E o resto aconteceu Exatamente Podia não ter acontecido Exatamente Eu respondi sempre aos comentários Sempre Há muitos comentários Respondo sempre Para manter a interação E tem muitas visualizações Não acontece com todos Exatamente Uma das coisas Mas temos Lá está É como tu dizes Temos que tentar Produzir conteúdo Às vezes aquele conteúdo Mais informal Aquilo é um conteúdo Que não tem a ver Diretamente com a minha área Mas tem a ver Com uma das minhas paixões E foi feito com paixão E acho que quando assim é Há alguns que acabam Por destacar Exatamente Exatamente É importante É importante ter uma boa thumbnail Como disseste A questão do título Ser atraente Mas não ser enganador Para não fazermos muito clickbait Os links As hashtags Obviamente As palavras-chave Não é? Nós Nós às vezes Nós às vezes O Galo de Barcelos Às vezes as pessoas chegam Ao vídeo do Galo de Barcelos Não porque escreveram Galo de Barcelos É porque escreveram Corococó Ou assim E nós temos que perceber Quais são as palavras-chave Que estão associadas Àquele conteúdo Que pode chamar Pode chamar Visualizações E as empresas Têm que pensar nisto tudo O SEO Palavra-chave Muito importante Porque as pessoas Pesquisam Vão ao YouTube Gostam de ver Mas acima de tudo Escrevem Pesquisam E quando pesquisam Podem chegar ao nosso vídeo E da tua experiência Portugal está muito atrasado No vídeo Em relação não ao consumo Mas naturalmente o consumo Todas as pessoas consomem Sim Mas em relação à produção A tua experiência Que tens visto noutros países Como é que nós estamos? Estamos um bocadinho mais atrasados Achas que vamos chegar lá Ou vamos Vamos chegar lá Porque eu sinto isso Quando estamos a falar Com os clientes Ou seja Os clientes estão Cada vez mais receptivos A investir Em produção de vídeo Com objetivos muito próprios Para promover a minha região Para vender o meu produto E ao mesmo tempo Disponíveis para pagar Para investir E isso vai acontecer Vai acontecer E nós temos de estar atentos Trabalhamos na área Porque é uma oportunidade É uma oportunidade Muito bem Ora o tempo passa depressa Passa depressa Estamos a terminar Vamos terminar Sério? Eu vou-te dar Tens aqui umas tendências Tão fixas para falar Agora podes aproveitar Para falar agora no final Eu vou-te dar Um momento final Para tu Fazeres aqui o embrulho Se cair uma conclusão E falar das tendências Tenho aqui Um comentário Da Cláudia Assis Não há a menor Sombra de dúvida De que o Brasil É dos mercados Que Portugal Pode e deve investir Estou aqui para ajudar Brasil Estão-nos a ver Do Brasil Lá está A Cláudia Por acaso conheço Conheço a Cláudia Ela está em Portugal Já há vários anos Mas veio do Brasil Portanto ela está cá Há 10 anos Ela de certeza que procurou Ela trabalha na área De marketing digital Fez pesquisas daqueles vídeos Que eu te disse Como é que me estabelece Em Portugal É bem provável Como é que arranja um visto Como é que Como é que arranja A minha cidadania Porque muitos deles Ao fim de alguns anos Têm direito à cidadania E eles querem saber Esses truques todos Porque existem E acredita Estamos a falar de vídeos De 500, 600 mil visualizações É verdade Portanto Quando estás a falar nisso É mesmo vídeo Nem estás a falar De produção de conteúdo Em texto para blog Não, estamos a falar de vídeos Sim, sim Como é que fez o processo todo Estamos a falar de vídeos Muito bem Marco, olha Temos que ir almoçar Ah, pois é Palavras finais Conclusão Que conselhos Queres dar então Para 2019 Seja para negócios Seja para quem quer Produzir vídeos Simplesmente Há pessoas que produzem vídeo Para trabalhar Só uma marca pessoal Simplesmente Porque têm vontade O que é que tu tens a dizer aqui Palavras finais Palavras finais Bem Palavras finais Que esperam ser as últimas Espero que a gente no futuro Em 2019 Exatamente Com certeza Nós próprios Eu próprio estou a apostar muito Em 2019 E na questão do vídeo Eu também Para mim 2019 vai ser a aposta Grande em vídeo Exato Tenho feito muito Mas isso para mim Tem sido pouco em relação Exatamente Eu também Eu também acho que A pessoa diz E produz muito vídeo Acho que estou a falhar Acho que vou produzir muito mais Muito mais diretos Esta iniciativa que estou a fazer agora Gostava de ter feito há mais tempo E gostava de fazê-la com mais frequência Exatamente Vai-te fazendo o que se pode A questão é a limitação do tempo Mas se nós definirmos E quisermos Conseguimos fazer Exatamente Então vai ser a minha aposta Também Eu próprio No meu canal Vou ter uma aposta Maior Vou ter um podcast Ou tenho Já fiz o primeiro episódio Que foi com o Jorge Sequeira Que se chama Criativação Onde vai envolver muitas áreas A parte da criatividade Obviamente Mas da inovação E também da paixão Com que fazemos As nossas Trabalhamos no nosso dia-a-dia Depois Tendências Influence Marketing O podcast em vídeo É um formato Que está muito na moda Está Porquê? Porque ele pode ser visto Mas também pode ser ouvido E ouvido Quando estamos a conduzir Vamos para Lisboa E estamos a ouvir o Marco E o Vasco A falar sobre vídeo e o marketing Ou outros temas Ou seja O podcast não é obrigatório Estar à atenção visual Basta a atenção auditiva E por isso Foi uma Cresceu bastante E vai continuar a crescer A voz É uma das tendências Dos próximos anos E não estamos só a falar De voz De conteúdo Mas sim de comunicação De comunicar com equipamentos Máquinas Computadores A própria GoPro Funciona para a voz Também Eu consigo ativá-la A gravação por voz Mas fazer pesquisa As reflexas As pesquisas O Google Home Está tudo aí pela voz Por isso a voz Vai ser uma das tendências Dos próximos anos Uma das tendências também É o equipamento Que está cada vez mais acessível E fica no nosso bolso De qualidade Estamos a falar De equipamento de qualidade Eu estava a ler Outro artigo ontem Que era o chamado Cinematografia de bolso Que é Nós com um equipamento Acessível Ela lançou também O Osmo Pocket O Osmo Exatamente É um gadget Também engraçado E consegue fazer coisas Fabulosas Com o Osmo Pocket E pronto E isso acompanhado Com um drone Nós temos tudo Neste momento Em 2019 Só não faz vídeo Quem não quer Verdade Olha Este podia ser o título Desta transmissão Só não faz vídeo Quem não quer Exatamente É mesmo Sim É mesmo Estou-me a lembrar Também De um cliente Que tinha feito Um live Com o telefone Muito 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 mal feito Mas com centenas De milhares de visualizações Eu sei Eu tenho um exemplo A ideia não é dizer Para as pessoas fazerem mal Mas é como Estavas a dizer Podem usar o telefone Eu tenho um exemplo De Vieira do Minho Já foi o nosso cliente E nós fizemos Uns vídeos para eles E nós de longe Batemos um record Que eles têm Que é uma coisa maluca De um direto Gravar um grupo A tocar concertinas Para que ele tem Centenas Centenas de milhares Não estou a falar Cem mil Ou duzentas mil Partilhas no Facebook Que ele chegou A mesmo muita gente Pensa que ele dá Dois, três milhões De visualizações É uma coisa maluca E é um direto Tudo desfocado O som mau Mas está lá Que ele chegou A muita gente Tocou no coração Das pessoas Autenticidade É autenticidade Tocou no coração Das pessoas E as pessoas partilharam Portanto Fazer vídeo É o modo para 2019 Fazer, não é? Fazer O que se faz Vai ser aprimorando Aprimorando Analisando Os dados Aquilo que vamos recebendo É claro Ajustando à mensagem Que queremos também passar Porque se queremos Passar uma mensagem De que O nosso produto Tem um design Muito bonito Nós temos que gravá-lo Dessa forma Com uma câmera Muito boa Assim Porque Porque É um vídeo específico Para fazer um produto Faz-se uma vez Exatamente É diferente do vídeo Para aumentar as redes sociais Exatamente Há uma coisa que é Que eu já senti Algumas empresas Estão muito receptivas A conteúdos Um bocadinho mais amadores Mas há outras que não Querem mesmo tudo perfeito Querem Querem a melhor Qualidade técnica possível Até pode ter menos visualizações Mas quero Tecnicamente bom E nós temos que Avaliar o cliente E perceber Por onde é que ele quer ir E pronto Estamos atentos Àquilo que o cliente Também precisa Muito bem Muito bem Pronto então Agradecemos Quem nos acompanhou Aqui neste direto Ou nos está a ver Na gravação Vai estar disponível Este formato Deixem também As vossas Fomos vendo aqui Alguns comentários Mas podem deixar mais comentários Nós vamos acompanhando Partilhem com quem tiver interesse Ajudem-me a chegar Aos 10 mil subscritores No Youtube Sigam também o Marco Neiva No Facebook E também no Youtube E vamos ver em breve Para mais outra transmissão em direto Obrigado e até à próxima Vasco, muito obrigado